Bom dia, gente. Acabei de chegar no mercado e na hora de ir lá, porque meu celular tava com pouca bateria. Eu vou tomar um banho e já volto aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Mas preciso me desinfetar. Hoje é domingo e agora deve ser umas 10 horas da manhã. Então é isso, vou tomar um banho e já volto, tá bom? Aqui a gente toma banho e já sai calor, mesmo quando o tempo tá assim, nublado. Eu não sei o que é isso aqui em Recife, mas enfim, tomei banho e agora eu vou compartilhar com vocês tudinho que eu comprei, tá bom? Então bora lá. Meus amores, fomos fazer umas compinhas. Eu não gravei lá pra vocês porque a bateria do meu celular tava já acabando. E acho que tá agora em 15%, eu vou tentar gravar aqui. Bom, meus amores. Peguei pão. Não, não disse, mas deu melão. Queijo ralado. Esse alho aqui, ó. Alho em flocos. Nunca comprei a primeira vez, porque tava na promoção de 1,98. Por isso que eu comprei. Tamarinho. Gente, isso aqui... Não sei se vocês gostam, mas isso aqui é bem azedinho. Chega a dar um negócio nos dentes. Mas é tão gostoso. Quando eu ia pro sítio, pro interior dos meus avós, lá tinha um pé. Ficava embaixo, gente. É... Chupando camarilha. Banana. Leite em pó. Cenoura. Linguiça. Aqui é bisteca. Açoína. Fígado. Não tirei de saquinho, gente. Senão vai sair uma melança aqui. Frango. Tem duas bandejinhas de peito de frango. Aí também não tirei pra não sujar aqui, né? A mesa. Deixa eu ver o que é mais. Aqui é hambúrguer. Ó, gente, que eu comprei porque eu quero fazer uma altinha, né? Em breve, eu acho que a minha casa vai ser morada. Em nome de Jesus, eu profetizo. Aí eu comprei... Eu queria muito o manjericão, mas não tinha. Aí eu peguei salsa. Peguei... Aqui é tudo as sementinhas, né? Rúcula. Colve. E aqui é o que é mais? Alface americana. Deixa eu ver o que mais. Aí, meu esposo pegou esse saquinho aqui que vem com três pá de meia. E eu peguei duas de blusinha pra Juju. Ó, essa daqui é da Minnie. E essa daqui é uma bem basicazinha. Que ela gosta, sabe? Essas blusas assim que tem manguinha comprida. Aqui nem frio faz, mas ela gosta, gente. Peguei essa rosinha pra ela. E compramos uma churrasqueira. Porque, né? Vai vir aí o São João. Como aqui não vai ter comemoração, por conta da pandemia, né? Mas a gente vai assar um milhozinho aqui em casa. Quando a gente quiser também fazer um churrasquinho, tem uma churrasqueira pra gente assar as coisas. Foram essas comprinhas. Deixa eu ver onde tá a nota aqui na em cima, meu Deus. Acho que tá na minha bolsa. Peraí. Meus amores, aqui tá a notinha. Deu. Quanto foi, meu Deus? Peraí. Para o total. Deu 282. A gente teve 39,17 de desconto. Nossa. Que babado. Foi. Essas comprinhas foram feitas no Big Bom Preço. Ó, amor. Tu sabia que teve desconto de 39,17? Foi, né, que é o outro? Foi. Só não sei em que, né? Depois eu vou olhar. Olha aí. Ah, minha gente. Eu passei, né, na volta no supermercado de bairro. Porque essas coisinhas aqui estavam umas caras no outro. Aí eu comprei costelinha de charque. Comprei um creme de leite. Comprei pepino, alface, uma cola super bonde, um creme dental. Dois molho de tomate e um desinfetante. Esse aqui foi em outro mercado. Deixa eu pegar aqui uma nota. Ó, meus amores. Nesse segundo supermercado eu gastei R$19,90. As coisas estão muito caras, misericórdia. Um pinguinho de coisa desse, minha gente. R$20,00. Só Jesus, viu? Gente, olha o que eu fiz no meu gato. Tava tudo bem bonitinho aqui, ó. Ele já rasgou tudo. Não foi? Mas ele gostou, gente. Ele brinca tanto, tanto, tanto. Aqui, vamos ligar aqui. Ó, gente. Ele gosta muito de brincar. Açãozinho. E aí, quer pegar o celular. Safado, viu? É safado. Esse é safado, mãe. Gente, estou aqui me desafiando, fazendo meus primeiros pontinhos de crochê. Ai, gente. Ai, gente. É muito bom. A gente perde a noção do tempo. Eu já fiz várias vezes esse de manchei. Fiz de novo. Fiz esse daqui, ó. Peraí. Estou fazendo esse aqui também. Só que eu não completei, porque eu achei que ele não tá tão bom assim. Não sei, gente. Acho que tem alguma coisa de errado. Eu não sei. Não sei se eu continuo, se eu desmancho tudo. Não sei se tá tudo certo os pontos. Porque eu tô naquela fase, né? De aprendizado. A gente erra. E nos próximos, a gente vai acertando. Aí, eu não sei, né? Se eu desmancho e faço de novo. Eu não sei se é só porque ele precisa ser mais esticadinho. Eu não sei. Mas a gente tá indo. Tá caminhando. Esse daqui foi o primeiro que eu comecei a fazer. Então, assim, eu acho que tem algum pontinho que esteja errado. Mas tudo bem. A gente, depois que a gente aprende, né? A gente consegue. E a gente só sabe se vai conseguir se a gente tentar. Então, por isso que eu estou tentando. Em breve, teremos uma pessoa bem expert em suplar. Será? Se Deus quiser. E é isso, gente. Gente, meus amores, eu peguei agora a cenoura. Porque eu quero fazer um bolo de cenoura. Botei também um pouquinho no arroz. E olha como essa cenoura tá. Será que se eu plantar, a gente pega? Eu vou dar uma pesquisada na internet. Eu plantei aqui o coentinho. Eu plantei ontem. Tava sem nenhuma folhinha, gente. Tava só o estalinho. E olha. Já tá aqui, ó. Nascendo as folhinhas. Tá vendo? E aqui os cebolinhos. Ó, aqui também, ó. Acendo. Eu acho que vai vingar, gente. Eu acho. Sim, espero, né? E eu vou ver aqui, ó. Se eu consigo plantar. Tá tão bonitinho aqui, ó. Vou ver como é que planta. Vou fazer um bolinho de cenoura agora. Por aqui já tem um arrozinho com cenoura no fogo. Botei também feijão aí na minha panela de pressão. Já vai começar a levantar a pressão. Já tá começando o barulhinho bem de leve. E hoje eu vou fazer frango assado. E também eu vou fazer um pouquinho de churro. Não faz. Júlia, que ela tá me pedindo muito. Já foi há alguns dias. Então é isso, gente. Esse foi o almoço de hoje. Vou fazer uma saladinha e suco de acerola. E é isso. Vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Minha gente, olha o tanto de roupa que eu tenho pra botar pra bater. Porém, o dia está bem nublado. Ontem choveu bastante. E hoje também. Geralmente tá chovendo. E olha como é que tá, gente, o dia. Eu não gosto de lavar a roupa quando o tempo tá assim. Também, também não gosto de olhar pra esse cesto de roupa cheio de roupa. Me dá uma aflição. Se eu lavar, eu vou estender lá em cima na laje. Porque é coberta, né? E não vai molhar. Olha como tá escuro de chuva. Meus amores, já bati aqui o bolinho de cenoura. Vai ficar um barulhinho aí de fundo da panela de pressão. Porque o feijão começou a ferver, né? Já botei aqui o forno pra aquecer. Vou botar agora aqui. E é isso. Não lavei pra vocês porque já tem vídeo aqui no canal. E esse bolo, gente, é super simples. Mas mesmo assim, eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição, tá? Bom, meus amores, agora eu vou lavar esses pratos que eu fiz o bolso. A remelando foi tudo. Vou lavar esses pratinhos. Aqui tem frango, coxa de frango, né? Que eu tenho pra descongelar. Tá aqui no cantinho. Ó, deixei a cenourinha assim, ó, pra plantar. Vou pesquisar ainda, que eu não tive tempo. E aqui é o peito de frango que eu vou fazer o estrogonofe pra jujú daqui a pouco. Agora eu vou lavar isso aqui tudo. Então, bora lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer mais, eu acho que duas fileiras aqui Meus amores, ó Feijãozinho pronto Girinho bem piseadinho Ó Agora já vou desligar Já aproveita a bão de sal Dá um cheiro só esse feijão E é isso, gente Meus amores, acabei de desligar aqui o bolo E olha que coisa mais linda que ficou Aí vou deixar o forninho assim aberto Pra sair um pouco a quentura Pra me poder tirar daí Olha quem tá bestinha Porque tem um celular novo Fazendo TikTok Fazendo TikTok? Ó, gente, o celular dela É Samsung J5 Pro, né filha? Ô mãe, por que você me coloca Nos... O negócio vai embaixo Tem TikTok pro pessoal te seguir, é? Todo mundo tinha celular Menos ela, gente Ela ficava usando o meu E eu queria gravar Era uma agonia Pra assistir a aula também, né amor? Da escola Olha quem tá bestinha Porque tem um celular novo Fazendo TikTok Fazendo TikTok Fazendo TikTok E olha quem tá aqui, minha gente Vem cá, Lolo Olha quem tá aqui, minha gente Que amor, põe, minha gente Ontem Ela dorme se logo Sabe onde foi que ela dormiu, minha gente? Na cama com o Lucas Não foi Porque tava muito frio ontem Tava sovendo Não foi, amor? Dormiu na cama com o Lucas Toda quentinha, aquecida Não foi minha vida Hoje é a linda da mamãe Linde Linda Linda De uma vida Vai sentar aqui Perto da mamãe? Eu vou Mamãe sentar Vixe, meu Deus Que coisa mais gostosa Da minha vida Que tem mais linda Eu desconheço Minha gente Já desenformei aqui o bolinho E olha como ele cresceu, minha gente Olha como ele ficou lindo E cresceu bastante Agora eu vou colocar Aquela calda que eu fiz de chocolate Música Música So uninspired On my way to play the bae while you're alone These girls are wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck but hate is God, I'm indecisive Killing me softly, I have to choose Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close One more day and I'll overdose Killing me softly, I gotta choose Keep my life or lose myself in you I'm so addicted, it has to end But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized Visions of you come and stay the entire night My mind is buried, rescue out of sight Crazy me, crazy me, why do I not see Minha gente, estendi roupa aqui, ó Em vários lugares Ó, ali tem mais, do outro lado, lá embaixo tem mais Tem roupa pra todo lado E já escureceu por aqui, ó Gente, olha o que eu encontrei aqui Acho que não vai dar pra vocês verem Mas olha Tem um ninho de passarinho ali Que fofinho Tá sem lâmpada, né? Acho que ele foi E aproveitou e fez o... Ai, gente, que frio Tô arrepiada, olha isso Tá fazendo frio, minha gente Um ventinho frio aqui em cima Ai, acho que ele aproveitou e fez um ninho Minha gente Agora eu vou tomar meu café Coloquei um pouquinho, ó, de leite Ah, muito gostoso, meu Deus E vou comer ali meu pedacinho de bolo E vou aproveitar e finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fique com Deus Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau